Bom pessoal, então nos encontros anteriores nós falamos sobre renovação de ar, falamos sobre o padrão, a importância do padrão de movimentação do ar e hoje nós vamos falar sobre o impacto do sistema de triotragem na qualidade do ar interior. Então aqui, nessa figura aqui, nós temos as partículas que são geradas no interior do ambiente, essas partículas, além das partículas no interior do ambiente, como esse sistema é um sistema que possui renovação do ar, também a gente tem as partículas provenientes do ar exterior. Então essa mistura, essa mistura ela vai passar por um sistema de filtragem e restrivelmente ser jogada novamente para o interior do ambiente. Sendo que uma parcela desse ar aqui, ela é exaurida para a atmosfera externa, o processo de renovação de ar. Então observem que o ar, aqui a gente tem uma certa concentração de partículas, essas partículas, a grande maioria dessas partículas, elas são, conseguem ser eliminadas pelo sistema de filtragem. E quando a gente fala desse sistema de filtragem, é importante que a gente tenha uma ideia de tamanho de partícula, o que é uma partícula micrométrica? Certo? Então aqui ó, aqui a gente tem vários exemplos aqui ó, quando a gente fala em micrométricos, o exemplo que a gente pode dar é o seguinte, se nós pegarmos um metro e dividir esse um metro em um milhão de partes, cada uma dessas partes, ela vai ter em torno de um micrométrico, certo? Então aqui ó, um metro dividido por um milhão, a gente vai ter um micrométrico, certo? Para que a gente tenha uma ideia, o que representa micrométrico, partículas visíveis ao olho nu, são partículas acima de cinquenta micrométricos. O fio de cabelo, por exemplo, o diâmetro médio de um fio de cabelo é em torno de setenta micrométricos. Vírus, são partículas muito pequenas, que variam de 0,02 a 0,3 micrométricos. As bactérias, elas já possuem um diâmetro maior, variam de 0,3 a 10 micrométricos. Esporo de fungos, por exemplo, de 0,5 a 30 micrométricos. Então, de acordo com o tamanho dessas partículas, elas vão ter um tempo de permanência no ar. Partículas grandes, tem uma velocidade de deposição elevada. Partículas pequenas, elas tendem a ficar maior tempo em suspensão. Por exemplo, aqui ó. Aqui a gente tem, vou mostrar para vocês dois exemplos extremos. Uma partícula de 100 micrométricos, que a gente consegue enxergar a olho nu. Ela tem uma velocidade de deposição em torno de 18 metros por minuto. Ou seja, essa partícula, ela é gerada e cai instantaneamente. Enquanto que partículas menores, por exemplo, partículas com 0,1 micrométricos. Essas partículas, elas vão ter uma velocidade de deposição muito pequena. Por exemplo, aqui 0,000018 metros por minuto. Então, são partículas que tendem a se manter no ar durante muito tempo. Aqui, então, quando a gente fala de partículas aéreas, a gente, a grande preocupação são partículas de 10 micrométricos para baixo. Porque são partículas que têm uma velocidade de deposição muito pequena e assim tendem a ficar no ar suspensa durante muito tempo. Então, essas partículas, o sistema de filtragem, o sistema de condicionamento de ar, ele tem uma função muito importante com relação à eliminação dessas partículas. Aqui a gente tem um outro exemplo de tamanho de partículas, que são partículas geradas através do nosso processo respiratório. Quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente exerce diferentes tipos de atividade. Por exemplo, aqui, quando uma pessoa espirra, a grande maioria das partículas, elas estão na faixa de 10 micrométricos. Todos os três processos geradores de partículas, a gente pode observar que a grande maioria das partículas, elas estão nessa faixa de tamanho. 10 micrométricos, 10 micrométricos para baixo. Quando a pessoa tosse, quando a pessoa fala. Então, aqui, a gente tem um exemplo, 95% dessas partículas, elas estão na faixa de tamanho de 2 a 100 micrométricos. E partículas portadoras de bactérias, certo? Aqui a gente tem um trabalho, embora seja um trabalho antigo, mas que ainda vale esses dados. A gente tem vários experimentos modernos, conseguindo repetir os mesmos valores. Por exemplo, quando uma pessoa espirra, por exemplo, ela joga para a atmosfera, em torno de 39 mil partículas portadoras de bactérias. Quando a pessoa tosse, em torno de 710 partículas portadoras de bactérias. Quando a pessoa está falando, por exemplo, fala 10 palavras, ela joga em torno de 36 partículas portadoras de bactérias. Então tá, obrigado.